Jornal da Manhã. Canal Rian Mix CDS. Rubi Light. Com vocês, poderoso Rubi. O som mais claro da Amazônia. Ele vai te encantar, é o poderoso Rubi. O som que tem o poder. Rubi, Rubi, Rubi. O som que bate forte. O Alucideral! O som que bate forte. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos logo começar! 1, 2, 3. Vamos aquecer a senhora! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai começar o rock Rock do Maestro Chega! Minha nossa GDB tá aí com a gente Obrigado, minha GDB O meu segundo, meu parceiro Max, o hi-fi também Vamos lá, meu parceiro, José Os que não querem prestar E aqui do latino, meu parceiro O grande Favão O Jundão E a nossa Xcava Xcava, Xcava Vem aqui do parceiro Fabrício Mineiro Ele já por amigo a gente Um abraço pra você E aí, Fabrício Mineiro, tamo junto Juntos Família Bocachona Obrigado mesmo pelo carinho O papai chegou Chegou Olha meu parceiro, Rafael Domingos aqui do latino Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar E a mulher que tá solteira Jogue a mãozinha pra cima E bora começar Tô três No três, no dois, no um Professor Aziz O que é A culpa é tua Não é que você me deixou Sou morana na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana O que? A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Que caiu no o vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra betana, caiu no vidro da medana Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Com petão, com petão, com petão Olha meu parceiro o gago E a nossa rachiste do cinderão Tô casado que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana, a ciclana contou pra betana Na movimentação, a novinha tem o dom Olha o revés de ela Dance essa praça faixa rosa Faz a julgadinha Mordendo a boquinha E aí meu parceiro, por novo, vamos que vamos Mordendo a boquinha Andou na prancha Cuidado que o leite vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o leite vai te pegar Tubarão Vem aquele parceiro, zero do grau Vem também da Leonardo, não sei o que você vai morar, zero Mordendo a boquinha Apaixona não, por que aqui é só tubara Enquanto tu tá apaixonado, a nós empurra no montão E a mulher que tá solteira Jogue a mãozinha pra cima Todo mundo Cadê o grito das vingas? E cadê o grito da mulher que não depende de homem pra porra nenhuma? Mas o bagulho só tá começando E o DJ Caio vai só aquecendo Porra! Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Meu parceiro Brilho da Rachiste E a Bebeira do Marlene do Marlene Carrina bolado naquele clima Aportando o fuzil a KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O bagulho é putaria, tem mulher dança e não parou Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce E aí meu parceiro, punho do ACL Olha meu parceiro, gago da agência por ali Desce, desce E aí meu parceiro Renato do Rei Nuclear A sua amiga parceiro Michel Attitude O meu parceiro Elison do Esquadrão Scorpio Juntamente com a XK tem moral Sobe, sobe, com a pereca na minha E a galera vai chegando e o bagulho me doidando E morado em XK e o pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega, pega Vou te pegar bolado Eu deixo Eu quero Entra na nave Arranho minhas costas quando eu passei cá minha tropa Vezinho no suporte no bolso com várias notas E hoje babando na minha O meu parceiro Fabão O Júnior também, bola pra cima, manda lá Ai preto Fala o nome Ai preto Ai preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam E a CPI da gasolina tá presente aí com a gente Tá na moda Provou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Ai preto Jere pra mim As meninas do Tiktok O Livinho vai mandar Vai mandar, maestro Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revolver Vai devagarinho Começando a flexionar Vai devagar Vai novinha do Tiktok Vai devagarinho E joga essa mãozinha em cima Quem torce pro papão Bate da palma da palma E quem torce pro clube do rimo Dá um grito Caiu, toca, quero, vai Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em tran Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parada Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e quer ver que mais me ama Não esquece logo isso Ale meu Rubem Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Menino parceiro, família, menino ciumento Uma parceira fechada com o nosso like É, é de Blue Sport Você sabe que eu sou foda Você está ligado Por isso que me ama DJ Caio Sound Um DJ de nome forte E sobrenome Pesado Você é assim O sonho é pra mim Mas eu não te vejo Pegam o Chagas aí na área Uma das bichas consideradas no Marombaia, né? O vergonha O vergonha O vergonha Um feliz aniversário A nossa amiga Tatiana E o Pobre O meu riso É tão feliz contigo O meu melhor Amigo é o Elite Ceres Pra gente dançar Pra gente cantar Pra gente não se cansar Eu sou criança Me deu um chisca Aqui do Nagino Na nossa Eu não sou exemplo Pra não Olha o cara que pegou a fuga E veio curtir o Rubinite Hoje aqui no Sideral Se eu esperava o quê? E quando eu tenho você Eu pensei que eu Acho que ele parceiro do Inceito A vira o balanço Lá do Indenção da Eva Galera Então não vem de ser Quem sabe canta agora Acho que o piano Eu falava toma E tu escutava amor Era gostoso E ela falava Era gostoso Três, dois, dois O coração tava sofrendo O degino Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você E a Baneu Tem Rubinite Lá no campo do Tavares Segunda-feira Sem mansão E agora que eu sou E na terça-feira Vamos até a Gatorial Se repete a cena outra vez Quarta-feira Você me pede Tem Rubinite Lá em Sambisalé Dizendo que vai mudar A boa não te quero mais E o Barcarino Enquanto tu errou comigo O teu amigo Fudeu por você ser Amor não te quero mais É grande pra te arrepender Alô Marcelo Joga a mão em cima e diz assim Eu quero ouvir Ele cuidou Mano que me chama lá do site Meu parceiro Grande Gil Meu parceiro Raio E além do Gugu Meu parceiro É do Giva E a lixa É que eu venho Ele cuidou 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 E ele cuidou 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 E ele cuidou Cuidou Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro É o nosso light do centro comunitário do Sideral Quedou Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quem sabe que canta? Vai Eu vi você passar Que robôs que você Vou espere em você E o parceiro Eric do meu prazo, o Mano Alex também do Corqueiro E o parceiro Wagner, lá de São Guerreiro de hoje O coração ficou na triste solidão Se um dia, se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O nosso amigo Nath, o da Bamearia Los Passos, também tá indo lá, igual a gente É o meu primeiro amor Eu tão feliz estou O baluque no chão, os jubandos da pressão Toca DJ, toca, toca Calma aqui, não pode parar não, meu Deus Quando eu falo que é uma atrás da outra Ela se tirar de dentro É porque Você falou que ia me deixar Sem ter direção para viver O que imaginei Um abraço pra você Sim, se você é perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Você vai fazer o quê? Tentar um novo amor Se feliz por onde eu vou Meu parceiro, meu parceiro Kiko da TX O Nega da TX do Sideral Eu vou Canta agora, vai O DJ caiu no O DJ caiu na pressão Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar Vida Miga da TX do Sideral O meu parceiro, o Ingo Vida Louca também Só me considerar Eu olhando o mar Só me dá a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas Os seus sussurros Na hora do amor Canta Só pensando em você, amor Vendo o sol secou As estrelas e a luz do ar E a noite cheia E eu continuo o sol Pensando em você Vem, vem, vem Vem pra mim Está tão quente aí Está tão frio Que tal essa daqui? Galera, a direção da festa vai avisar Que hoje É até o sol Fazer, cara Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo, acreditava Seu amor foi só mentira E essa vai de Caio Cê mentiu, meu amor Para Cris, lá do Jaderlândia Mas não me Interstem Não vou ficar te esperando Porque já Rodrigo da Camaragem O DJ Família, o balanço Minha mãe que eu vi Ah, que eu chamo em Galã Amanda Ele é de um chefe O Sassá Blaschê Mitinho de Marapani Minato Multimarca Foi só o neguinho Vem pro rumir Já apareceu tanto o Sassá Hoje aqui Tem o Sassá Blaschê Tem o Sassá do Cafézão Meu Deus do céu Meu coração conquistou Eclipsou o fenômeno Estou camada de amor É a sequência que é X Cada um Caio Caio Cão PJ Caio Cão O maestro Aluciderão Vai! Agora que mexemos no sindicato, no chão Pilar da Cabanagem, daí do nosso Jair do Grau, Alucidero E agora o rei vai Vem a volta no timão Vem a volta no timão Vem a volta no timão E também tá aqui com a gente, família GDM. Tá aqui no Poderoso, você vê lá, meu parceiro Raifá. Giro! Fora DJ Kai, vamos ter tudo, é o like aqui no Centro Comunitário. Youtube.com.br e amix CDs. E aquela música, que o cara chega e fala assim, mamãe dela, ó. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Meu parceiro, o Grote Ellison. O escopo e a Gabi, seu pai, o Tarara, com a gente. Sei que da forma que ganha dinheiro, não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. A pai não vai te esquisar, esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto por ti. O amigo 10. Meu amor, não põe em risco o nosso motor. Entenda a vida, escuta o mito, eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala, mano, tio. Porque é assim, se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Bobacinho! Tudo que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, aconteça essas coisas, mas eu também vivo para ti. O Caio quer que vai tocar. O que eu quero é teu amor. Estou teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijo, cala-me, mó liberdade. Você não deu valor no amor que oferecia a você, o meu coração assou. O que te oferecia, eu jamais oferecia a ninguém. O mais ou o que lindo romano que já existiu. Você! Você ficou com os dois sentimentos. Justo eu que saberia te amar. O sorrido e a mata aqui do Brasil! Sempre amar. E você! Você me perder. Sal! Sal! Já acabou pra sempre, tá no sal? Três, dois, um, vai! Eita, maestro louco! Tá lá, tá lá. Pega a visão! Eu queria te dizer, eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo e se amar. O meu pobre coração não consegue entender. Não há uma solução pra poder te convencer. Me amar, me amar. O meu si escureceu, minha noite se perdeu. A você me amar, porque não me se encontrar. Eu não quero mais te ver, minha vida era você. E se já me disser, não destruiu meu coração. Meu coração, meu coração. E vem com o Bastião Lagos e o Gagos do Rachixe do Sideral. O Rocheiro, o Playboy e o Ramon também. Agora eu quero te ver. Valeu! Vem a nossa Rachixe aqui com a gente. Família Rachixe do Sideral. Vem a nossa Rachixe do Sideral. Vem a nossa Rachixe do Sideral. Vem a nossa Rachixe do Sideral. Atenção. Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Vamos começar aqui sem valido. Bora começar. Jogue essa bolsa e vai aproximar todo mundo. Três, dois, um, já. O caquiato começou. One, 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 two, three, two. One, two, three, vai. Se eu te magoei, não é mais assim. Dessa vez não vou te machucar. Tudo que quiser e me recompor. Tudo sei que me faz feliz. Viva virando o bicho que a galera quer curtir o bagulho doido. Bota pra virar. Um, dois, três, água. Tá com saudade de mim. Anda chorando por aí. Eu sei fingir que me esqueceu. Mas sei que seu coração ainda é meu. Se esconde não, baby. Eu vou te achar, baby. Vou te falar aonde. Sou você, Sideral. Eu estou aí. Tô naquela rapaz, gente. Que bebe pra esquecer de mim. Mas tu não vai conseguir. Eu estou aí. Tô nessa garrafa de gin. Que bebe pra esquecer de mim. Mas tu não vai conseguir. Eu estou aí. Na moral. Eu amo Sideral, porra. Explode. Se eu pudesse. Se tu fosse mil grau, não era ex. Era tu. Se tu você mil grau, não era ex. Era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex. Era tu. Só os caras doidos Só os caras doidos Joga a mão pra cima e dali o sal Joga a mão pra cima os caras doidos Joga pra cima Joga a mão pra cima os caras doidos E dali o sal Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit, pega Pega pit, pega É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau E doido vai no pau Que ela vai no pau Andou na plancha Pega, pega Cuidado o tubarão vai te pegar Então lá todos os caras doidos Mas vai ser nunca queimado Dizem Caio Bota na pressão Bota na pressão Vai começar Bora meu mortinho detonando, detonando Bora detonando, detonando, detonando Meu beijo vai te visitar Minha pecada vai fazer você na mão Minha família se miséria Ela diz no caidão Não vai mais sair O fortíssimo Eric não dá pra nós Alô Fábio Longo Não quero mais te viciar Minha pecada vai fazer você na mão Debaixo do meu chão Não vai mais sair O fortíssimo Eric não dá pra nós Vixe riva Vixe riva Vixe churino Vixe riva Vixe riva Vixe churino 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 Vou brotar na treta novinha Pega a visão De puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar E depois vou dar-lhe o tempo Vou brotar na treta novinha Pega a visão De puta mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer um Vixe churino Vixe churino Vixe churino Mas eu quero ouvir você Você me perdeu E agora chora Vou levar pra cá Cinco Quatro Três Dois Que mensagem era? E desabrigada! O amigo Michel Atitude, ele e meu parceiro Elison! O discarão escove junto a minha escraxista! A minha escraxista do meu coração De tudo que vivemos Canta bandida! De todas as loucuras que fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou E o bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu me estou sofrendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Fora! Sou de louca, chego bem com dor na hora Meu parceiro Gil Marinho, será que o Vinícius Almeida? Que eu errei Perdoa amor! Perdoa amor! Perdoa amor! Perdoa, perdoa, perdoa! Perdoa! Perdoa amor! Vou morrer chamando outro nome Vou morrer tendo a pagar Perdoa amor! Perdoa amor! Perdoa amor! Perdoa amor! Perdoa amor! Se tem que não é de coração Pode me fugir, meu bem Explode! Quando a gente vai! Quando faz amor Diga, diga, diga Isso é amor Olha o meu parceiro, o Léo Júnior Bruno Pichimor Eduardo Lange está aí, Guadalupe Eduardo Lange, esse galanço está todo mundo aqui no federal da área, Guadalupe Diga, diga, diga Eu te juro, não deu Uma de vinte e não O que? Jogue ela pra cima Joga, joga Três, dois, bora pegar Pega, pega Pega, pega Lá vai fogo Lá vai fogo Vai se brigar O Latch vai pegar Vai se brigar O Latch vai pegar E pega O caqueado começou, começou Vá, vinha, vinha, vinha A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Eu acho que era ela Os nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que é bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora a diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Meu amigo parceiro É nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vão São amores que virem Que matam, machucam o corpo Quando eu te vi Quando eu te vi Gostei Minha rachixe no sideral Tô na área do agente Calma, você foi até Mais ou menos Quando foi te beijar Quando te abracei Naquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar E você me perguntou Qual o tamanho do nosso Se eu amar Te amo Tentão Assim É bizarro Bedeiro E aí Bruno Chagas Mudamos junto sempre Desde a época dos encontros Vou brotar na treta novinha Pega a visão O DJ caiu só Acho que ele vai botar Bredão Menos de um minuto Eu vou te Rapaz, cadê o tubarão? Catucar e fazer o Adelwell Vou brotar na treta novinha Pega a visão Viva ser o gago da racista E também por a linguagem Cadê o tubarão? Vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adelwell Vou aloqueir o círculo Te mete no cedo Adelwell O nosso amigo parceiro Eduardo Anches Ele tá ao lado Do seu grande chamado Inclusive Vem a referência Em lances e curvos O sideral E aí que no senhor Vem a referência Vem a referência